Oi gente, tudo bem? Olha meu cabelo que chique, né? Hoje é segunda-feira e gente, tem alguns dias que eu não gravo, né? E hoje eu vou gravar a minha rotina pra vocês. E se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda, tá? Aqui eu vou explicar, gente, logo no começo do vídeo, né? Pra quem aqui é nova no canal. Aqui é um canal de vlog, gente, de rotina, como eu sempre falo pra vocês, né? Rotina do dia-a-dia, servizão de casa mesmo. Todo dia vocês vão ver eu fazendo alguma coisa aqui no vídeo. Mesmo sendo igual, né, gente? Porque é minha rotina, tá? E eu não faço nada além disso, tá bom? É uma coisa meio repetida, né? Que eu não faço nada além disso aí, fazendo o vídeo, falou. Então, agora é oito... Deixa eu ver. Vamos ver que hora que é. Fá oito e pouquinho, vamos ver se eu tô certa. É, não é não. É sete e cinquenta e um da manhã. Faz hora que eu tô levantada já, gente. E aí, meu feijão tá cozinhando, feijão bolinha. Nossa, é isso, ó. Lá da roça que meu esposo planta, né? E é isso, gente. Aí, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Eu lavei essa loucinha agora cedo. Eu vou tentar, gente, não ficar balançando muito a câmera, porque eu gravo meio na correria aqui. Cês sabem, né? E esse pãozinho aqui, eu vou dar pra Maria pegar, que a Maria quer comer pãozinho. Vou lavar pra ela. Eu vou... Ô, Maria, pega pãozinho aqui, filha. Pera aí, gente. Ó, gente, a Maria vai comer pãozinho. Ah, e outra, né? Recebi o comentário aqui e falou, Rafa, porque toda vez que a Maria vai falar, você corta ela, deixa ela falar. Gente, eu deixo a Maria falar. Mas você tem que... A gente quer mais, a gente tem que ver até onde a criança vai falar. Porque criança começa a falar bobrinha no vídeo. Então, eu não posso abrir essa exceção de liberdade, falando qualquer coisa aqui. Porque, às vezes, qualquer coisinha que a criança fala, alguma coisa, né? Simples. Às vezes, as pessoas do outro lado assistem e levam como outra coisa, entendeu? Então, eu filtro muito o que ela fala, né? Maria, fala oi. Maria vai comer pão, tá com a bocinha cheia de pão. Vem. Ah, na Vitória quer o quê? O controle. Né, minha filha? Vem, amor, vem. Vem. Ai, meu pãozinho, que bonitinho, ó. E é isso, gente. Tá cozinhando feijão bolinha. É um feijão, é bolinha misturado com feijão... Porque é feijão tradicional. Tá com um cheiro diferente o... O feijão bolinha, ele tem um cheiro diferente, tá? E, gente, eu já tô sentindo o cheiro, o gosto de tudo, tá? Eu já tô sentindo. Por isso que eu tô falando pra vocês, né? Eu tô sentindo o cheiro do feijão bolinha. Ele é um cheiro, lembra a minha infância. O cheiro que minha mãe cozinhava esse feijão. Não sei se minha mãe lembra. Minha mãe cozinhava esse feijão. E aí eu tô sentindo o cheirinho, me lembrando da infância. Vem, Ana. Ela tá pendurando aqui. E é isso, gente. Vem, Ana. Minha esposa foi no serviço, ele vai abrir, né? O serviço lá. E... Né? E hoje ele vai resolver os negócios. De quando ele foi assaltado, né, gente? Levaram o cartão, levaram tudo, né? Aí tem que resolver esse negócio de cartão, né? Porque... É... Tem que resolver, né? Gente, o meu chão tá assim, limpo. Falta dar uma varridinha, porque tem cisco, né? Todo dia tem cisco no chão, né? O que você quer, Ana? Você já comeu pão já, minha filha? E, gente, é isso. Eu... Eu acho... O meu esposo vai ver daqui, minha sogra. Ela quer alguém pra limpar a casa dela. Faz tempinho isso já, gente. Eu tava falando com o meu esposo hoje, que eu ia arrumar o diário em algum lugar. E aí, vou ver se eu começo a trabalhar pra minha sogra. Pra quem é antiga no canal aqui, já lembra, né, de quando eu limpar uma casa com minha sogra. Vá, volta nos vídeos aí, gente. Lá de uns 4 anos atrás. Por aí. Minha esposa chegando. Aí vocês vão ver. Daí eu vou começar a limpar ali. Aí eu vou gravando pra vocês também, né? Seria legal. A minha antiga casinha, eu morava ali. Quem sabe, eu morava ali. Ela na Vitória comeu pão, gente. Já fez, ó. Espatife de... Pão ali. E aí, gente, é isso, ó. Tá tudo embaçado o vidro, por causa que tá frio, né? E o feijão tá... Acho que eu vou até desligar ele. Ele ficou a noite inteira de molho. Tem arroz pronto, mas eu acho que vou ter que fazer mais arroz, ó. Tá aqui, ó. Leite. Olha que bagunça, gente. Tá minha cama. Jesus amado. Olha isso. Eu vou tirar... Pra lavar hoje, eu vou tirar o... Com o teu nome? Essa cobertinha, a caninha andou fazendo xixi, gente. Ela andou ficando... Depois, a hora que eu fui dar banho nela, tava sem roupa, daí ela chovando, fazendo a festa na cama aqui. Aí eu vou tirar isso aqui pra lavar. Vou tirar lençol. Eu vou dobrar essas cobertas. Por fim, fecha a porta. Ó. Ó o toquinho lá fora. Ó o toquinho, ó. Ai, que fria, meu Brasil. Tá muito frio, gente. Deus me livre. Ai, ai. Parece que vai esquentar, de repente, esfria. Ó. Onde? Que eu coloquei pra lavar aqui? umas pecinhas de... umas pecinhas, gente, tipo... o que que é isso? Ah, minha saia? eu nem sei o que que é. Minha saia eu tô colocando bastante, gente, roupa pra secar ali no varal ali fora, que o sol pega, mas pega ali, sabe? aí seca rapidinho. Aí tô colocando pra secar ali. Ai, que fria, senhoria. Gente, que fria é esse? Ah, tô com essa blusa. E é isso, gente. Eu vou estender a roupa aqui. Vocês gostam de estender a pecinha pequena? Meia? Uma coisa que eu não tenho muita paciência, gente, é de estender essas pecinhas assim, ó. Deixar aqui, depois eu estendo. Com a mão é ruim de estender. Aqui eu estendo depois. Oi, Maria. Ah, Maria. Comeu o pãozinho? O feijão já desliguei, gente. Agora eu vou pôr pra lavar cobertos e lençóis. Eu vou passar álcool na cama, de costume mesmo. Às vezes eu falo, ah, por que você vai passar álcool? Porque, gente, costume. Quem acompanha no canal já sabe que eu passo álcool em tudo aqui em casa. Então é costume mesmo, desde quando eu me conheço por gente. Ó, vou pôr aqui a coberta. Gente, vocês têm coberta pra lavar na casa, vocês? Coloca pra lavar, amigas. Vamos salvar cobertas. Ai, tá muito frio, gente. A mão tá prancendo um gelo. E pôr toquinho na cabeça dela, fofinho. Tá lá na gaveta, lá no guarda-roupa. Tá muito frio a cabecinha. Ah, vê essa. É. Esse neném aí. Tá muito frio, meu Deus. Tá muito frio, meu Brasil. Tá gelando a casa de vocês? Bola ela na cobertinha. Tá muito frio. Opa! Marica, ela tá cobertinha lá pra ela. Gente, vou pôr o sabão em palma, ó. Pra lavar aqui. Vou pôr por baixo também, ó. Vocês colocam direto na roupa, gente. Se for lançar o novo, não coloca não. Que mancha, viu? Uma vez é... Uma seguidora comentou aqui e eu não acreditei não. Tipo, ah, não mancha nada não. Minha filha, manchou meu lançol? Manchou bonito. Muito bonito. Ficou lindo o meu lanchado. Ó. Ai, que fria, senhoria. Vamos ver se aqui tá aberto. Não tá aberto nada. Cuidado com a cabecinha dela, Maria. Tá tudo aberto. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver se a Maria desligou a televisão? Maria, sai, gente. Ô, Maria, você comeu o pão? Vou desligar a Maria, né? Vou desligar o meu pão. Ah, gente. Eu não mostrei pra vocês, né? Mas uma irmã da cidade aqui, ó. Ela tem uma padaria. Lembra a padaria que eu sempre vou e falo pra vocês? Ela me mandou um bolo. Ai, meu cabelo, gente. Ainda nem tem nem o que fazer, né? Tá nascendo. Não tem nem o que fazer. Ela me mandou um bolo. Sabe aquela padaria gostosa, deliciosa? Que eu falei pra vocês? Ela me mandou um bolo, gente. Sábado. Eu não fui buscar, né? Minha mãe que trouxe aqui pra mim. No portão, né? E, ó. Que delícia. Vou mostrar pra vocês esse bolo. Acho que é bolo de festa, ó. Quer ver? Ó, é um bolo de festa. Não tem... É um bolo de festa, né? Aí em cima ele tem cobertura... Não sei como que é que eu posso falar. Eu só sei que tem coco, ó. Tá vendo? Gente, só eu acho que eu comi quase sozinha esse bolo. O meu esposo não é muito ligado com essas coisas de bolo, assim, doce, sabe? Mas olha que eu e a Maria, gente, né? Ficamos um bolo bonito, tá vendo? E agora eu vou comer um pãozinho desse. Gostoso, né? Hum. Vamos ver se é a pressão. Vou mostrar pra vocês como que é esse feijão, gente. O cheiro dele tá incrível. Muito bom. Ó, gente. Pera aí, deixa eu... Hum. Pera aí. Ai, que lindo. Nossa. Ficou muito lindo. Hum. Só pra falar pra vocês aqui, que eu gravo bastante vídeo. Muito vídeo mesmo. Eu não gravo vídeo, tipo... Hoje eu vou mandar hoje pro YouTube. Não. Tipo, grava amanhã e manda pra amanhã mesmo. Não. Gente, eu gravo bastante vídeo pro YouTube. Bastante. Deixo gravado. E vou soltando conforme os dias, tá? Eu não consigo muito gravar em tempo real pra vocês, entendeu? Eu vou gravando e vou deixando... Eu gravo muitos vídeos mesmo, deixo no privado e vou soltando. Não é vídeo em tempo real, tá bom? É... Só deixa a data. Tipo, se dá, não. Só deixa o dia, se é segunda, se é terça, tá? Mas eu gravo bastante e... Né? Agora, às vezes, se acontece algum imprevisto, eu tenho vídeo pronto, entendeu? Às vezes, pro canal não ficar sem vídeo, eu deixo o vídeo pronto. Beleza? Comenta aqui embaixo, tá, gente? Muito obrigada, gente, pelo carinho. Pela preocupação de vocês, né? Que se que aí acontece alguma coisa. Eu preocupo... Por isso, gente, que eu não procuro falar, né? De muitas coisas aqui no canal. Porque eu deixo vocês muito preocupadas. E, do outro lado, eu não quero, tipo... É... Como que falam? Eu não quero deixar... É, tipo assim, passar a preocupação pra vocês do outro lado do canal, sabe? Tem esse canal aqui, gente, pra ajudar vocês a inspirar, limpar a casa, animar. Eu não quero vir aqui e deixar naquela preocupação. Nossa, eu tô muito preocupada, não. Entendeu? Por isso, gente, cada vez mais aqui no YouTube, na internet, eu vou aprendendo mais a não falar muitas coisas. Filtrar muitas coisas. Porque não é tudo. Quando você vai falar que as pessoas vão entender, vão... Porque cada um, claro, né, gente? Cada um tem a sua opinião, né? Cada um tem o direito de achar aquilo que ela... Que ela acha, né? Mas, enfim, gente, Deus abençoe pelo carinho, tá bom? Só lembrando que os vídeos não vai, tipo, gravei hoje, vai hoje, tá, 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 não. Tipo, vai daqui cinco dias, ou daqui uma semana, ou daqui dez dias, entendeu? Vai tudo assim, porque... É, pra gente que trabalha no YouTube, é muito bom você ter vídeo pronto, né? É horrível acontecer o imprevisto, você não ter vídeo, alguma coisa que você trabalha ali... É difícil, gente. Então, mas é isso, gente. Cada vez mais eu vou aprendendo a filtrar, não vou falar as coisas. Tem muita coisa que vocês falam. Vocês falam assim, Rafa, por que você não mostra isso? Por que você não fala disso? Por que você não falou sobre aquilo? Gente, porque realmente eu não gosto de discutir com as pessoas. A opinião é a coisa pior do mundo, você discutir a opinião com as pessoas. Então, muita coisa. Eu gosto de falar, deixa a Maria falar, tadinha, você corta... Gente, porque a Maria... Criança começa a falar as coisas, só quem passa por isso sabe, né? Então, tem muita coisa que a Maria fala no vídeo, eu vou lá e corto, porque... Né, gente? Não vai... Vocês não vão entender nada. Por mais que é uma criança, né? Acaba a pessoa entendendo outras coisas. Comendo meu pãozinho. Mostrar o feijão de vocês. Gente, olha que feijão lindo. Menino do céu. Perfeito, né? Muito bom. Muito bonito. Hum. Agora. Gente, eu vou... Passar álcool. No colchão, ó. Hum. Esse aqui preto é quando a Ana Vitória era bem bebêzinho e tinha cólica. Era o cólica calma. E ele manchou meu colchão. Aí ficou assim, né? Aí eu vou passar álcool aqui, ó. No colchão. Gente, o dia amanheceu nublado. Cheio de neblina. Tá um ventinho, ó. Vocês podem ver na câmera que pra lá tá meio fumaciado, ó. Tá vendo? Respondendo mais uma vez a pergunta de vocês sobre o Black. O Black, gente, é um cachorrinho que apareceu aqui. Não sei quem que soltou. Aqui na minha rua, é uma chacra, né? Acho que toda semana tem alguém soltando cachorro de noite. Porque, gente, é incrível. Todo dia tem um cachorro diferente. A cada três dias, sabe? Ou todo dia se brincasse um cachorro diferente. E o Black não foi diferente, né? Ele apareceu aqui com a coleira no pescoço. Bem bonita a coleira, gente. Eu não sei o que aconteceu. Não sei. E aí, ele... Ele fica na minha sogra, gente. Ele dorme debaixo do fogão de lenha. Não queima ele, tá, gente? Ele diz, ah, vai queimar o cachorro. Não, gente. Porque fica quentinho ali. Ele e o Pingo dormem junto ali. Então, tá ali, gente. Minha sogra trata dele. Ele não dorme na rua, não. Capaz que o cachorro vai dormir na rua, né, gente? Me fala. Só se os portões tiverem trancados. Mas aí, que comer chacra, tudo aberto. Ele acha um jeitinho de dormir em algum lugar. Mas é isso, gente, ó. Tô passando o álcool 70 puro. Não passo com a maciante. Até passava. Mas eu acho que eu, na minha opinião... Eu acho que um álcool misturado com alguma coisa... Qualquer produto que misture um com outro... Eu acho, na minha opinião, tá, gente? Se a senha dos seis aí, tá? Eu acho que sai o efeito dele. Não presta. Eu acho que não presta. Fica cheiroso. Mas eu acho que não presta, gente. Eu não sei. Ou é uma coisa ou é outra, entendeu? E acaba fazendo mal você ficar misturando, né? Tipo um aqui boa com álcool. Vamos falar maciante com álcool, né, gente? É a coisa pra ficar cheirosa. Mas eu acho que se você mistura uma maciante com álcool... Eu acho que ele acaba saindo o efeito do álcool, né? O álcool, ele... Né? Ele serve pra... Matar bichinhos, sabe? Essas coisas. Bactéria. Sei lá, né, gente? Eu não sei se eu tô falando coisa errada aqui, mas... Só sei o que eu tô falando, entendeu? Agora eu vou deixar pra entrar um ar. E, gente, minha janela fica aberta, viu? Às vezes eu fico falando... Rafa, mas... Abre aqui a janela. Gente, minha janela tá aberta. A minha porta tá aberta. A janela lá da cozinha tá aberta. Essa eu vou abrir agora, né? Porque... É pouco tempo que a gente tá de pé. Então essa eu vou abrir agora. E, gente... Olha só. A janela tá preta de emboloro. Preta, preta. Vou ver. Um dia dessa, minha mãe vem aqui limpar pra mim. Vai ter que arrumar a mangueira. Vou ver se meu cunhado tá lá da construção. Lá, se não tiver usando. Gente, eu passo álcool todo dia em tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo. Vocês imaginarem. Boneca. Tudo que sai cheio de álcool. Tudo, tudo. Ó, é bom vocês fazerem isso, ó. Tudo. Esse tapete tá limpinho, ó. Coloquei onde passa na maçaneta da porta, ó. Passo aqui, ó. É perigoso levar um choque. É perigoso, mas né? Passa aqui também, ó. Aí depois eu venho com um papelzinho e seco, e seco, e seco. Viu, gente? Passa em tudo, viu? Tudo, tudo. Sai álcool usado aqui em casa. Tudo sai beudo, tudo cabelo. E é isso, gente. Meu feijão cozinhou. Ah, eu vou guardar o bolo só. Tirei aqui pra mostrar pra vocês, ó. Eu acho que vou ter que... Acho não, não tenho certeza. Feijão de onde? Parece que o feijão rendeu, hein? Um pouquinho de feijão. O arroz, vou ter que fazer outro, né? Esse aqui já... Ele é pouquinho, ó. Fazer outro arroz. Ou eu faço um pouco de macarrão, né, gente? Tem... Carne na geladeira. Como vocês viram, aspirei o chão, né, gente? Aqui, ó. A cozinha. Porque, vocês sabem, né? Deixar a coisinha pequenininha no chão, a criança tem um olho bom, gente. Enxerga coisa minúscula. E aí, eu aspirei meu quarto também, ó. Aspirei tudo aqui. Eu não mostrei, mas eu aspirei, tá, gente? E, ó. Tudo bem limpinha. Ah, eu troquei o forro, né? Ah, o lençol. Troquei a fronha, né? Minha travesseira. A fronha da travesseira do meu esposo. Vai ser álcool no colchão, como vocês viram. E a coberta. E o lençol, as fronhas, tudo lavando, gente. Porque eu precisei, que a Vitória fez um xixizinho, né? Aí, coloquei pra lavar, entendeu? E o quarto da Maria tá assim, gente. Aqui, ó. A caminha tá desarrumadinha aqui, que ela andou sentando. Daí, você só sabe, né? Tá desarrumada. Tem aquela roupinha pra lavar depois. Então, tá tudo organizadinho, gente. Tudo bem organizado no lugar. Põe de chão. Não vou passar no chão, né? Agora. Tendo nem indo pro banheiro, filha. Olha o sol saindo, gente. Que maravilha. Que dia lindo. Que perfeição divina, né, gente? Deus é bom, né? Dá um dia tão lindo desse pra nós, né? Olha que pintura maravilhosa, né, gente? Ah, tirando uma dúvida. Do vídeo aí que eu falei do... Do fogão rachado, tá, amor? Fogão a lenha rachado. Ai, tá embaçado aqui. Peraí. Melhorou, gente. Então, gente. Fogão a lenha rachado, pra quem não entendeu, ele esquenta muito. Tem fogão a lenha que racha do lado. Rachou o cimento, por causa da temperatura muito alta do fogão, entendeu? Então, por isso que eu coloquei no título. O fogão a lenha rachou e rachou. Tá um rachadão bem grandão, assim, do lado, assim, sabe? Assim, tipo esse rachado, assim, tá bem grandão. E lá, por causa da temperatura do... Do fogão, do fogo. Fogo muito quente, né? Aí, a temperatura, né, rachou o fogão. E é isso, gente. E aí, eu tô pensando em fazer uma macarronada no almoço. Ontem eu fui lendo minha sogra, né? Na janta. Quer ter um pouco de macarrão, porque ela tinha feito. Eu amo macarrão da minha sogra, gente. Muito gostoso. Aí, eu catei e esquentei. É aquele macarrão de saco de papelão. Saco de papelão. Aquele macarrão, gente, de papelão, sabe? É uma boneca. Vem saco de papelão, não é saco de plástico. Vem um saco de papelão, uma embalagem de papelão. E aí, eu gosto demais desse macarrão. Vou ver se eu compro. Mas é isso, gente. Minha casa tá organizada, roupa lavando. Ó, aqui tá organizado esse quartinho também, ó. Ali é boneca naquele saco. Deixa eu abrir aqui, falando pra passar. Deixa a mamãe abrir pra você. Olha lá, Aninha. Mamãe abriu ali, ó. Ana. Que amor, mamãe abriu ali. Ela aprendeu a tirar a caixa, daí, pra não fazer força, eu tirei pra ela. Ó, a sala, gente, tá bem arrumadinha, ó. Tem aquelas cobertas que eu tava tentando fazer na Vitória dormir, mas ela não quis dormir agora. Então, vai ficar ali coberta e depois eu volto. O chão tá bem limpinho, ó. Então, tá tudo ok, ó. Aqui, como eu tava falando, gente, aquele saco preto de boneca. Um dia desse, eu vou andar dando uma limpeza. Tem brinquedo quebrado, essas coisas, sabe? Precisa, né, ser colocado. No reciclado. Então, eu preciso tirar alguns brinquedos que tá ali pra pôr no reciclado, né? Reciclado. Reciclado, né? E é isso, gente. É, eu queria falar do fogão a lenha, né? Que se ficou em dura. Mas como assim? Rachou o quê, né? Mas no vídeo eu expliquei, gente. Mostrei certinho, gente. Rachou. Né? Então, é muito importante também, gente. Assistir o vídeo até o final. Às vezes, vocês leem o título. Não entende por que não assistiu. Às vezes, não assistiu. Não tô falando todo mundo, gente. Tô falando assim. Tem pessoas que me perguntam. E eu falo, pergunto se assistiu o vídeo inteiro. Fala que não assistiu. Ou começou, pensou que poderia terminar. Depois não terminou. E ficou a dúvida. Tem gente que assiste até o final. Entende. Mas tem gente que não assiste. E me perguntam o como, né? Por que é daquele título. Entendeu, gente? Mas é isso. Eu vou... Só dar uma esticadinha naquele lençol. Tá um ventinho frio aqui na janela, ó. E vou... Ai, neném. É caca. Caca. E vou... Encerrar o vídeo por aqui, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo de... Como sempre, né? Eu organizando. Eu cozinhando feijão. O que mais que eu fiz? Mostrando o bolo que eu ganhei. Da padaria. Uma padaria, gente... Muito boa. Na minha cidade. Todas as padarias são boas. Mas essa, assim... Não sei, gente. É uma coisa especial. Muito gostosa também. É... Porque quando eu falo de uma padaria que eu gostei e tal. A gente diz... Ah, mas as outras padarias e tal. Não, não, não. Gente, todas são gostosas. Existe padaria ruim? Não, né, gente? Claro que não, né? Mas tem uma cena que destaca mais no paladar da gente. Eu tenho um paladar, gente. Eu já te falei pra vocês. Porque eu não gosto de coisa muito... Como que falam? Na boca. Uma coisa muito... Que pega na boca. Né? Eu sou bem, assim... Ligada nessas coisas, sabe? É... Tipo... Igual o chuchu. Tem o chuchu verde. O chuchu verde bem escuro. E tem o chuchu verde que é bem clarinho, né? Eu já gosto do verde claro. Porque ele não é um chuchu que pega na boca. Já o chuchu verde... Ele é tipo um... Ele tem uma textura na boca que não gosto. Entendeu? É engraçado, né, gente? Mas tem gente que gosta de tudo quanto é coisa. Não tem esse negócio de paladar. Eu já sou assim. Entendeu? Mas um beijo, gente. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.